Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça É desse jeito, tranquilo Eu vou bater nesse saco de vacilo Porque cê não rima com verdade O beat é candy shop, hoje cê toma bala à vontade Mas dá bala no peito, eu sou ficticente Cê dá duzentos balas, mas nenhuma delas sente Entenda a polícia, eu te mato e sigo o livro Pode dar duzentas balas, sigo o livro Cê é o ficticente? Da hora legal Agora meu truto, eu te mato no instrumental Cê não dá nem o dobro do ficticente, na moral Cê é maldade, cê é doido ou você quer um real? Eu não sou ficticente, mas a sua casa cai Mas vocês do Pidog, só que do Paraguai Não adianta, não vai no nada Cê não tem legada, cê vai perder com saco de pancada Aí meu parça, posso ser o Snoop Dogg lá do Paraguai Quero que se foda, foda-se pai Eu sou Snoop Dogg mesmo, vai se fuder Até chapado de maconha eu penso mais do que você Não tô vendo com o argumento clichê que cê tá fazendo Cê pensa mais que eu? Cê tá na Arapuca Quando cê vai pensar que eu? Só na terra do nunca Só na terra do nunca, sem nunca ganhar de mim Essa terra que você vai conseguir o seu sim Cê entendeu meu truta? Você é fraco É o mesmo episódio do Paraguai, escarimpa de Francisco Morato É na terra do nunca que eu vou encontrar o meu sim E nessa mesma terra que cê vai ganhar de mim Você perdeu o isso e ficou assim Na rima é igual a mágica, batei o basque, é sim salabim É sim salabim, você é da terra do nunca, vai ganhar de mim Cê entendeu que você não tem disciplina Cê é da terra do nunca, jovem, só sempre seu pai na rima Você é o cara monstro e a sua rima é bacana Você é o da terra que manda a mesma rima toda semana Criança que cê vai ganhar do pai Hoje é a última vez, eu sou estilo afro-samurai É isso mesmo, é isso mesmo Vamos pra votação rapidinho rasteira da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imagens de basque É o THM Pra um só e com vontade, não gostou palminha, é o basque É o THM Então vem com a mão pro ar Aê, grita Aê, grita Vô, 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 vô Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, gritar em pé Hopi, hopi Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, gritar em pé Hopi, hopi Vô, 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 vô Demorou, não demorou, não demorou Você falou pra mim que cê tava na terra do nunca Falei que na batida você tá na arafuca E o meu verso cê contempla o brasileiro Nunca que eles desistem, então persista sempre Eu vou persistir, eu tô na terra do nunca Cê é crocô de laje, cê tá na terra das nunca Cê entendeu? Cê não tá na rua Eu mando a mesma rima toda semana, rima melhor que a sua Muito bom, eu tenho um conceito Você vai entender, meu mano, que eu rimo direito E toda rua que eu piso, caminho estreito Eu sou sujeito homem, seu dobala é no peito O que que tem a ver? O que que tem a ver com quem eu acabei de dizer? Meu parça, pra mim você é um feto Cê rima direito e rima esquerdo E eu mando o papo reto O que que tem a ver na proposta? Cê acabou de falar que eu era um cara que atirava pelas costas Você é muito contraditório E saco das palavras que eu causei o seu veloz Cê não é o cara que atira pelas costas não, meu mano Agora eu sei quem é esse cara aqui que tá rimando É o Emice Piada É o cara que faz assim, levanta os braços e no final não rima nada O que que tem a ver com quem é esse bom? Você só desmerece, mas você não tem o dom É um artefato, por isso que eu já te mato Eu gesticulo com a minha mão, porque rima é teatro O que que tem a ver com quem é esse rato? Rima não é teatro A rua, meu mano, e o rap isso é um fato Cê entendeu, meu truta? A rima aqui em brasa Eu vou atartar mesmo, quer carinho, vai pra casa Cê não tem a ver com quem é esse rato Eu tô, eu tô, eu tô Certo, vamos pra votação, rápido, rasteira da forma que aconteceu Barulho pra um só com vontade, não gostou, é palminha Barulho pra cima de THM Barulho pra cima de basquets Só pra confirmar, só pra confirmar, é o THM? É o basque? É o basque? Basque para o basque, barulho para o THM?